Vai, vai, vai 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai Vai, 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 vai vai Vai, 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 vai vai Vai, vai, vai vai, vai, vai 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL